Música Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, foi analisado o projeto que cria o selo Empresa Amiga da População em Situação de Rua. O objetivo é conceder um certificado para as instituições que promovam a contratação de pessoas em situação de rua. O texto da deputada Tia Ju foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Os deputados Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco querem incluir no rol dos grupos prioritários para o recebimento da vacina contra a Covid-19 pessoas com deficiência que tenham comorbidade comprovada por laudo. A proposta aprovada segue para análise do governador. Na verdade, o nosso projeto, inclusive, consegue ampliar o escopo desta iniciativa, assegurando que esta prioridade esteja também garantida toda vez que uma epidemia, uma pandemia, uma endemia for considerada como situação de emergência sanitária ou estado de calamidade. Ou seja, para além da Covid, muitas deficiências ou síndromes que afetam pessoas com deficiência podem abreviar as suas vidas. Portanto, não dá, em muitos casos, para esperar este escalonamento petário em função da circunstância particular e específica que essas pessoas enfrentam e manifestam. Na segunda sessão do dia, foi discutida a proposta do deputado Rodrigo Amorim para que a apuração de crimes hediondos, principalmente os praticados contra crianças e adolescentes, seja priorizada no Estado. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram a criação do programa Titula Rio. O objetivo dos deputados Maxi Lemos e André Siciliano é aumentar a capacidade operacional dos procedimentos de titulação e regularização fundiária de áreas rurais, sob domínio do Estado. Toda a execução do projeto e a outorga dos títulos devem ser feitas pelo Instituto de Terras e Cartografia, o ITERG. O texto recebeu 18 emendas e retornou às comissões. São milhares de pessoas, milhares de famílias que entram anos, saem anos e não conseguem ter o seu título de propriedade, não conseguem ter a sua escritura. Quando você recebe a sua escritura, o seu título de propriedade, que você registra no registro de imóveis, você tem a garantia que aquele imóvel será sempre seu. Segundo, valoriza muito mais o imóvel quando você tem documento. Terceiro, esse imóvel você vai poder deixar para filhos, netos, fazer a questão hereditária funcionar de verdade, de forma efetiva. É emocionante você entregar tipo de propriedade. E o deputado Sérgio Fernandes quer estimular o empreendedorismo feminino no Estado. A ideia é promover a consolidação dos empreendimentos liderados por mulheres. Entre as ações previstas estão a capacitação e a formação das mulheres, estímulo ao ensino do empreendedorismo feminino nas escolas, oferta de cursos técnicos e estímulo à formação cooperativista. Outra medida prevista é a facilitação do acesso a linhas de crédito para a criação e manutenção dos empreendimentos. O projeto recebeu 19 emendas e retornou às comissões técnicas. É preciso ter uma política pública específica para essas mulheres que muitas das vezes através do seu empreendedorismo garantem o sustento familiar. O Estado precisa garantir capacitação profissional, linhas de créditos e permitir que essas mulheres empreendedoras atuem na formalidade como micro e pequenas empresárias. A informalidade é muito ruim, é muito prejudicial e não dá a segurança jurídica que essas mulheres precisam.